Estou melhorando com o português, né? É, aos pouquinhos o seu português está ficando melhor. Espero que até o final do ano esteja perfeito, hein? Vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho um site que é o pocblog.com E hoje nós vamos levar vocês para Tívoli de novo. Dessa vez a gente vai visitar outra vila. A Vila Adriana foi construída alguns anos depois de Cristo e quem construiu ela foi o Imperador Adriano. Então é onde o Imperador passava as férias, onde ele ia para se divertir, para relaxar. É uma vila que ele construiu para receber hóspedes também. Então toda a nobreza do Império ia ali para curtir. Era tipo um clube daquela época. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. A gente dividiu esse vídeo em duas partes. Então hoje você vai ver a primeira parte e depois, semana que vem, vai ter a segunda parte desse vídeo. Se ela já estiver ido ao ar, eu vou deixar aqui em cima o card para vocês irem lá assistir depois da segunda parte. Lembre-se de avaliar os vídeos clicando no like aqui embaixo para eu saber se você está gostando dos vídeos. Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Inscreva-se no canal se você é novo e ative as notificações clicando no sininho porque o YouTube não está entregando os vídeos quando eu posto. E é isso. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vamos lá! Esse daqui é um pequeno teatro 33 metros de diâmetro que ele é feito diretamente na colina por isso que ele tem o nome de teatro grego. Não tem muita coisa, não sobrou muita coisa desse teatro. Essa vila aqui é do Imperador Adriano então ela é super antiga. Mais de dois mil anos, Kindle? Eu não, mas há quase dois mil anos. É, dois mil anos de existência. Dizemos que está diferente com a vila deste porque aqui a caracterização do território é típico da época romana e na vila deste o estilo é o estilo barroco. É muito mais recente. Sim. É uma vila completamente diferente da vila deste. Se você se lembra, esse tipo de paisagem é mais simila os escavações de Pompeia que é com a passagem da vila deste. Ah, sim, é. Com as escavações de Pompeia. Sim. É um tipo de arquitetura completamente diferente. E a posição dessa vila está um pouco fora da cidade de Tívoli. Ela é mais afastada, num lugar mais rural. A entrada da vila deste, bem no centro histórico de Tívoli. mesmo que a gente está agora subindo uma colina, ela não é num ponto da cidade tão alto como a vila deste. Aqui é o Templo de Vênus e no meio dela a estátua é de Afrodite. Ela foi descoberta em 1958. Essa daqui é uma cópia de um templo grego que eles fizeram aqui. E a estátua representa a deusa preparando para entrar na água. Mais ou menos como era antes, uma imagem do teatro grego. E aqui onde a gente está, aqui é o templo. O templo de Vênus. Vênere, não sei se é Vênus, Vênere. E tem os italianos chegando aqui perto, falando bem alto, para variar. O que tem curioso que ver é como as colunas estão divididas com linhas de toda uma parte. Porque aqui a gente se usava construir colunas com um pedaço em cima do outro. E assim. Podemos ver que a coluna vai acabar com esse tipo de capitelo. Em italiano se chama capitelo. Que é um capitelo de ordem doórico. Estou falando para vocês é que aqui a Vila Adriana é feita em um terreno mais baixo. Porque a Vila Deste ela fica aqui em cima, em Tivoli, em cima dessa colina. Vila Deste O que tem de mais bonito aqui é que em qualquer ângulo que você vai pegar a câmera sempre tem alguma coisa importante, bonitinha, que vê. É verdade. Tudo isso que tem aqui atrás de mim são ruínas da Vila Adriana do Imperador Adriano. Saber que dois mil anos atrás tinham gladiadores, imperadores que vinham aqui para passar a tarde, o tempo livre, o tempo ocioso deles. Como esse parque é bem mais antigo do que o outro do Vila Deste, dá para ver que aqui a gente tem praticamente jardins e ruínas bem preservados, porque obviamente ele é mais novo, né? Tem menos deterioração do tempo. Antino era um amigo especial do Imperador Adriano que conheceu a Britânia. Não se sabe como, mas morreu no Rio Nilo. O Imperador Adriano fez uma homenagem a ele em todas as partes, em Roma, no Egito. Ah, é legal. E ele fez tornar a figura de Antino como uma divinidade. Essas são 200 camerelles, um complexo arquitetônico. Aqui era onde eles se vestiam, ali era o camarim de todo mundo. Que lindo esse tronco dessa árvore, não é saber quantos anos tem. É uma oliveira, eu acho. Provavelmente era tudo cheio d'água e dá pra ver ali, eu acho, nas paredes, as marcas dos tijolos, dos ladrilhos. Olha, esse é uma parte de vestiário, de sauna, pra fazer tipo banho turco. E daí aqui era a parte aberta, a piscina ao ar livre. ali em cima, provavelmente era um segundo andar onde eles observavam, dá pra ver ali. Onde tem aquelas grades, onde eles observavam o pessoal que estava na piscina. Era como se fosse um clube, o clube particular do Imperador Adriano. Não é assim, não tchau, não tchau. Just don't get too far And I'll be right where you are You're a dream that I could finally see I just want you to always be To always be O Jardim de Oliveiras O Jardim de Oliveira Let's see who knows Who knows No final, for the other videos We have to deal with each other Because I speak Italian You want to speak Portuguese? Yeah You're a friend You're a friend You're a friend Yes You're a friend No 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho